Olha os seus trapos aí, eu te poupei de ter que arrumar. Papai, não! Vão embora agora mesmo! Esta é a minha casa, nós moramos aqui. A casa é minha! Eu não tenho pra onde ir, e os meus filhos estão caindo de sono. Não chora, mãezinha. Você não quer? Não, filho, não estou com fome. Como vocês? Em cada momento difícil, nasce a garra e a coragem. Não, meu filho, você não vai bater. No coração de uma mãe, há força para seguir em frente. Vocês três são o meu único e verdadeiro amor, filho. Lágrimas de amor. Estreia dia 3 de outubro, nas novelas da tarde do SBT. São seus filhos? Meus três tesouros. Regina criou os filhos sozinha. Três homens com sonhos e ambições bem diferentes. Eles vivem se provocando, mas na realidade se dão muito bem. Uma união ameaçada pela dificuldade. Levamos uma vida onde tudo falta. Sacrifício marcado por mentiras. De quanto precisa, agora na rua podemos trocar o dinheiro. Tá perfeito, valeu mamãe, a senhora é uma santa. O meu irmão vive te passando a perna, mãe. Presta atenção. Carinho, que se transforma em dor. Eu não sei porque eu nasci. Talvez seja um castigo. Lágrimas de amor. Estreia nesta segunda, às 5 horas, nas novelas da tarde do SBT. Você e eu temos que levar adiante esta casa e pagar os estudos dos seus irmãos. Inácio acredita numa promessa. Quando os dois se formarem, aí eu vou começar a estudar engenharia mecânica. Seu carinho pela família desperta um sentimento. Gosto tanto de você e você nem me olha. E dos irmãos. Ele vai conhecer a ingratidão. Talvez ele já esteja no nível que corresponde a ele, mamãe. Lágrimas de amor. Estreia dia 3 de outubro, nas novelas da tarde do SBT. Os pais existem pra dar grana, não pra tirar. Edmundo só pensa em se dar bem. Já tô com uma graninha. E não vê os problemas da família. Já sabe que tudo que eu ganho, tudo que eu ganho, vai pras contas de casa e até falta. Tá legal, desculpa por isso, tá? Decisões erradas, trazem conflito. Vai, corta esse cordão umbilical com a coroa. Os seus piores inimigos estão na sua própria família. Lágrimas de amor. Estreia dia 3 de outubro, nas novelas da tarde do SBT. Eu sou o meu irmão. Ele vai para o pé. Vai, corta essezetão e a Stephanie. V Irish catche. Eu sou o meu irmão. Him. Oh,... Natomiast esse é só o compromisso.